Olá! Hoje vamos mergulhar em um assunto muito bacana, em um assunto que toca o coração de muitos de nós. Como fazer qualquer lugar parecer um lar, especialmente se você está planejando morar fora do Brasil. Seja sonhando em estudar ou trabalhar no exterior, vou trazer no vídeo de hoje 10 passos essenciais que vão ajudar a você a se estabelecer e abraçar a sua nova vida. Bora começar? Ah, só um recadinho que vocês vão amar. Eu finalmente vou lançar um projeto, um curso. Não é bem um curso, são aulas informativas sobre a área de cuidados aos idosos aqui na Irlanda. Para quem chegou recentemente e não me conhece ainda, eu sou o Levi. Traz aí, conhece. E eu cuido de idosos aqui na Irlanda. E eu falo muito sobre esse projeto que eu tive de conquistar o meu visto de trabalho quando eu cheguei aqui como estudante, como intercambista. E com 9 meses de estudante eu já consegui migrar do visto de estudante para o visto de trabalho. As pessoas sempre me perguntam muito sobre todo o processo que eu fiz até eu conseguir esse visto, sobre o que eu precisei estudar, sobre as minhas áreas de background no Brasil. Eu sempre falo muito aqui nas redes sociais, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas muitas vezes você acabou de chegar e está ali colhendo informação que às vezes são muito antigas. Ou simplesmente você nem acha no canal. Então eu me reuni com o Felipe do Boulder Podcast, que é meu amigo aqui na Irlanda, que abraçou essa ideia e me ajudou com toda a gravação. E eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, para vocês já entrarem no grupo, para saberem mais informações sobre. A gente vai lançar um material aí extra, um material de estudo. Vamos abrir o grupo em momentos específicos para tirar dúvidas, né? Falar um pouco desse universo do visto de trabalho e trabalhar na área de cuidador de idosos, seja lá como home care ou health care. E aí já entra no grupo que depois eu vou lançar o curso. Eu vou trazer para cá mais ainda sobre isso, vai ser super bacana. E aí a gente vai ajudar dessa forma muitas pessoas a conquistar o sonho também, não só de vir para a Irlanda, mas de conquistar o visto de trabalho. Voltando! Passo número 1. Pesquise e prepare-se antes de mudar para o exterior. É óbvio. Então primeiramente, né, se você ainda está se preparando para vir e não faz nem ideia do que fazer, de onde você vai começar, isso aqui é super importante. Faça a sua pesquisa antes, né, de se mudar para o exterior. Você não vai só para comprar sua passagem e venda, porque você precisa decidir de fato para onde é que você vai primeiro. Então você vai dedicar o seu tempo aí para estudar um pouco sobre a cultura, os costumes e também as leis desse novo país. Então esse conhecimento, ele não somente prepara você, também vai te gerar empolgação, excitação. Eu, por exemplo, quando eu estava me preparando para me mudar para a Irlanda, eu assistia diversos conteúdos até de delivery. Eu nem ia fazer delivery, mas eu gostava de ver os conteúdos de delivery para poder já conhecer as ruas, para saber aonde que eu ia poder andar, como que era o clima. Eu ficava super empolgado. Isso fez com que a minha experiência, quando eu cheguei, fosse muito mais rica, porque eu pensava assim, nossa, era realmente do jeito que eu estava imaginando. Nossa, não era do jeito que eu estava imaginando. Então assim, você vai tendo ali as referências do que você assistia online, na sua preparação e a realidade. Passo número 2. Aprenda a língua local. Aprender a língua local, aprender o inglês, no caso aqui da Irlanda, ela é essencial para poder você, pelo menos, chegar ali, tendo consciência, assim, de como que você vai se cumprimentar, de como você vai falar as primeiras frases, de como pedir coisas nos restaurantes, de como falar com as pessoas ali também no aeroporto, porque assim que você chega no aeroporto, você já vai ter que se comunicar em inglês. Pedir táxi, procurar saber qual é o seu ônibus. Isso aí vai te ajudar ali nas frases cruciais, né? Nas frases iniciais. Pelo menos isso já vai ajudar bastante. Mas se você tem mais tempo de preparação, já vai, assim, olhando aplicativos gratuitos. Ou o Duolingo, salva, porque você vai pegando vocabulário, né? É chato, repetitivo? É. Mas é bom, porque você já vai tendo um contato. Assiste séries, como eu sempre falo. Procura colocar a legenda em inglês, ou realmente tirar totalmente a legenda. E se você puder investir num professor particular ou num curso de inglês, faz, porque você vai facilitar a sua vida muito quando você chegar aqui. O fato de eu ter chegado aqui já falando inglês me ajudou muito. Tanto que eu consegui emprego na primeira semana. Passei por perrengues que eu não conseguiria saber se realmente eu iria superar por aquilo se eu não tivesse um inglês bacana. Porque eu tive que ir na polícia, eu tive que resolver coisas imobiliárias, eu tive que resolver coisas realmente pesadas, né? Situações chatas que eu já contei aqui no canal, que não vem mais o caso, que eu não gosto de ficar falando de coisa ruim. Lógico que eu não desejo coisas ruins, né? Coisas assim que você vai ter que se expor o idioma dessa forma como eu tive. Mas graças a eu estar preparado, isso fez com que eu permanecesse aqui até hoje. No seu primeiro mês ou na sua primeira semana, né? Eu sei que todo mundo chega aqui e já quer logo arrumar emprego, já quer começar a fazer tudo, já quer resolver toda a burocracia. Isso é legal, isso é importante. Se conseguir, ótimo, maravilhoso, porque você não vai gastar o dinheiro do Brasil. Porém, pelo menos tira aí os primeiros dias pra poder você dar uma explorada, pra você conhecer. Porque depois, quando você começar a sua rotina, você vai perceber que não vai ficar difícil de realmente curtir. Porque aí a rotina do imigrante, principalmente se você vem estudar, é muito puxada e exaustiva. E você só vai querer cama em vez de rua. Então vai conhecer pontos turísticos, locais escondidos. Aqui tem muita natureza bonita, se você gosta de explorar a natureza. Usa Google Maps. Assiste vídeo de pessoas que estão explorando locais diferentes. E se você já for uma pessoa que sabe se relacionar bem, já conseguir conquistar amigos aí na primeira semana, já vê com essas pessoas. Porque muitas vezes elas já estão aqui há mais tempo, né? E já vai te indicando locais ou até mesmo te convidando pra locais. Então, essa exploração inicial, ela começa a te ajudar a fazer uma espécie de mapa mental ali da cidade mesmo, né? Então você vai se sentindo mais em casa. Eu lembro que nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, tudo muito novo. Você não tem uma noção se é muito grande, se é muito pequeno. E aí você andar e conhecer os bairros, começa a perceber que uma rua desconecta a outra, aquela rua principal tem um nome tal, aquela rua principal tem um parque tal. Aí você começa a se sentir mais em casa. À medida que o tempo vai passando, vai ficando mais confortável, digamos assim. Passo número 4. Abrace o desconhecido. Como assim, Leve? Eu vou estar abraçando o povo na rua? Os homeless, os nanás, não a pessoa. O que eu quero dizer é que quando você chega num país de novo, você tem que se envolver um pouco mais com a cultura, com a comida local, né? Então, experimentar ali, por exemplo, o Irish Breakfast. Se você beber a famosa Guinness Pint, né? Que é o copão de cerveja preta. Ir lá no Parque, ver os viados. Então, pense nisso como uma aventura. No começo é meio assustador. Você não sabe o que te espera. Você não sabe se você vai gostar. Mas você ter essa experiência real do que é viver na Irlanda, no caso, ou no local que você está planejando ir, vai te fazer ali muito mais feliz e vai te sentir que você está vivo, né? Ali realmente, nossa, eu nunca imaginava que eu fosse ter a oportunidade de conhecer esse lugar, de conhecer essas pessoas. Então, assim, se envolva também com a comunidade, entenda os costumes, né? O que é correto ou não de se fazer. Às vezes tem países que são rigorosos com certas questões, com certos costumes, com certas leis. É importante você estudar isso também. Então, essa abertura, né? De você se dar esse espaço de conhecer essa cultura, essas pessoas, essas comidas, vai fazer com que você também se sinta mais em casa, porque você vai se adaptando a tudo isso. Passo número 5. Construa uma comunidade. A solidão, como eu já falei em outros vídeos que eu vou deixar linkado aqui pra você assistir depois que acabar esse, ela pode ser aí um fator que vai te afetar muito aí durante essa mudança. É muito importante que você faça conexões, ou seja, novas amizades. Isso você pode fazer ali participando de clubes, de academias, participando de eventos. Isso pode acontecer até mesmo se você estiver trabalhando, dependendo da empresa que você trabalha. Tem muitas empresas de eventos, isso é bacana trabalhar, porque você vai ter ali conexões reais com brasileiros, outros imigrantes e também nativos. E também não tenha vergonha de você mesmo convidar essas pessoas que acabou de conhecer. Por exemplo, ei, tá afim de ir na Dyson? Sempre vocês vão acabar indo na primeira semana, né? Mas assim, aí depois vocês colocam no comentário se vocês continuam frequentando ou não. Eu falo isso porque Dyson tem ali a ver mais com a comunidade brasileira. Eu gosto de outros eventos brasileiros, mas eu também tento, como eu acabei de falar no tópico anterior, me envolver também com a cultura local e com as pessoas daqui e o que elas gostam de fazer e por que elas gostam, pra saber se eu vou gostar também. Se eu não gostar, eu não vou mais. Do mesmo jeito que eu não vou mais pra Dyson. Lembre-se, quanto mais esforço você colocar nessa construção do relacionamento com essas pessoas, mais em casa você vai se sentir. Passo número 6. Defina o seu propósito. Entender o seu propósito ao imigrar é super importante. Porque muitas vezes você tem um foco específico e aí todas essas conexões, todo esse envolvimento aí com as pessoas e a cultura, pode ali te desvirtuar do que você tá tendo como objetivo. E eu já vi muitas pessoas se ferrarem, muitas pessoas se perderem nos seus objetivos e irem embora de mãos abanando. Ou seja, porque não juntou o dinheiro que tava pretendendo, ou seja, porque não fez a faculdade porque tava querendo, ou seja, porque conheceu pessoas que não eram tão legais. Então é importante você também identificar quais são as amizades boas e ruins, porque aqui vai acontecer também. E se você perceber que você tá saindo do foco, né, do que você queria, por exemplo, o meu era conquistar o visto de trabalho. Conquistei. Agora eu tenho outros objetivos. Então sempre eu sou super organizado e dedicado com esse foco. Então qualquer coisa que me tira disso, que me tira desse caminho, aí eu já me desligo pra poder ou não me perder nesse objetivo. Então você tá estudando, você tá trabalhando, ou tá buscando novas experiências, essa clareza no que você tá fazendo aqui, ela vai te ancorar durante esse processo, por exemplo, nos momentos de saudade de casa. Então assim, vai ser doloroso, você vai querer voltar correndo, mas aí você tendo ali essa clareza do que você tá fazendo, desse objetivo, e que isso pode ser temporário ou não, depende do seu objetivo, você não vai embora da noite pro dia. Você vai focar no seu objetivo. Passo número 8. Crie rotinas. Isso aí vai te ajudar não só morando no exterior, mas em qualquer lugar do mundo, e inclusive no Brasil. Criar rotina que te ancorem, né, vai fazer com que você se sinta muito mais em casa e muito mais confortável. Seja ela yoga matinal, seja ela ir pra academia, seja ela escrever aí seus objetivos da semana, roteirizar aí seus conteúdos, se você é um criador de conteúdo como eu, ou qualquer outro hábito que o centre. Manter essas rotinas vai te proporcionar estabilidade e, claro, conforto. E como eu falei, não importa onde, né, qualquer lugar do mundo, no meio do mato, no meio da praia, no meio da cidade, vai te ajudar muito. Passo número 9. Decore o seu espaço. Personalize o seu espaço de vida. Faz uma decoraçãozinha, né, coloca coisas que você gosta, fotos, lembranças de viagens, né, porque aqui você vai fazer várias viagens. Então, essas fotos de entes queridos, né, de familiares, de amigos, ou esses itens, né, que têm muito significado pra você, vai te ajudar, né, lógico, a diminuir drasticamente essa saudade que você tem de casa. Porque você vai estar ali sempre vendo aquelas pessoas, sempre vendo aqueles itens que te lembram também essas pessoas, e vai lembrar, lógico, das suas raízes. Passo número 10. Mantenha-se conectado. Finalmente, lógico, faça questão de se manter conectado com os seus amigos e com os seus familiares. Chamadas regulares ajudam a manter essas conexões cruciais na nossa vida. Mas não se esqueça de se comprometer mentalmente com a sua nova vida, porque afinal você tem esse objetivo. Lembra que a gente falou sobre o objetivo? O equilíbrio é fundamental. Principalmente porque quando a gente fala sobre as redes sociais, como eu falei nesse vídeo aqui anterior, a gente acaba perdendo foco e desperdiçando bastante tempo ali na rolagem automática. E eu falei bastante sobre isso nesse vídeo, e dei dicas essenciais como você pode se desconectar um pouco das redes sociais, exceto se for falar com seus familiares e com seus amigos, mas para poder você focar nos seus objetivos, mesmo que você já tenha chegado na Irlanda. Eu espero que esses 10 passos, essas 10 dicas tenham te ajudado a como fazer qualquer lugar do mundo o seu lar. Não deixa de se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, deixa um like, vai me ajudar muito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!